Olá, sou Ivone Silva, presidenta do Sindicato Bancar de São Paulo, Osasco e Região. Estou aqui hoje na TV 247 para falar com você sobre a minuta que vão enviar ao Congresso da nova reforma da Previdência Social. Esta semana vamos conversar sobre a proposta que o governo vai enviar de mudanças na Previdência Social. Desde a Constituição de 1988, nós temos no país o modelo de Seguridade Social que abrange a saúde pública, a Previdência Social e a Assistência Social. E esse nosso modelo hoje é financiado pelo empregado, pelo empregador e também pelo Estado. Ou seja, o empregado que tem carteira assinada, a sua contribuição é descontada diretamente da sua folha. O autônomo paga também diretamente para a Previdência Social. E o Estado também, nós temos aí a contribuição quando nós pagamos os nossos impostos. Então, tem impostos em várias formas que também vai para a Previdência, para esse sistema de Seguridade Social. E hoje, quem contribui para essa Seguridade Social pode se aposentar por tempo de contribuição ou por idade. Só que essas regras, segundo anunciado na mídia, podem ser mudadas ainda este ano. As principais mudanças anunciadas pela mídia foram homens e mulheres se aposentarem aos 65 anos de idade, 40 anos de contribuição e também o novo sistema de capitalização. Ou seja, cada um é responsável pela sua própria aposentadoria. Também não concordamos com a questão da idade. No Brasil, temos ainda as mulheres recebendo muito menos que os homens e mais que isso. Nós sabemos da dupla e até da tripla jornada das mulheres. E também, quem é que nesse país chega até os seus 65 anos? Por isso que nós dizemos, vai trabalhar até morrer e não vai conseguir se aposentar. Tem pesquisas em relação a isso, de qual que é a idade média aí do brasileiro. Diferenças enormes de quem mora na zona sul de São Paulo, só um exemplo, e quem mora no Morumbi. E tem estatísticas aí do Brasil inteiro. Veja aqui no link abaixo um pouco mais sobre essa estatística na questão de idade. Em relação à capitalização, nós já temos exemplos concretos de países que fizeram a capitalização e que hoje estão revendo isso porque os trabalhadores estão recebendo aí, muitas vezes, seu país, metade do salário mínimo daquele país. Um exemplo bem concreto disso é o Chile. Se você quiser mais esclarecimentos em relação à aposentadoria do Chile, confira a minha entrevista, que está aqui no link aqui abaixo, com o professor chileno Andrias Utoff. Além disso, nós sabemos que a capitalização, ela será feita pelas empresas privadas. Hoje, se o trabalhador vive até os seus 90, 100 anos, o Estado garante o seu pagamento. Agora, a empresa privada, será que daqui a 50 anos, quando você tiver lá os seus 90, viver até os 100 anos ou até 80 anos, realmente essa empresa em que você fez, pegou todo o seu dinheirinho, guardou a vida inteira, ela ainda estará lá futuramente? E os trabalhadores de todas as centrais sindicais vão se organizar contra esse novo texto aí que o governo diz que vai enviar para o Congresso. E no dia 20, teremos aí uma assembleia em São Paulo, que definiremos aí os nossos próximos passos, os rumos, de que os trabalhadores vão fazer para barrar essa nova reforma da Previdência. Sabemos muito bem da nossa força enquanto trabalhadores. Ano passado, conseguimos barrar essa reforma do Temer. Reforma essa agora que o governo vai enviar muito pior da que o Temer tinha. Ou seja, cada governo tem piorado mais ainda a proposta da mudanças na reforma da Previdência. É importante aí que você realmente fique ligado, leia sobre isso e realmente cobre o seu deputado que você votou para não votar nessa reforma da Previdência que com certeza acaba com a sua oportunidade de se aposentar um dia.